Alô, 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 Bang! Olha só Bang atrás de Bang! A minha geladeira aqui assim, ó, só Bang! A minha bola é só Bang! Já vou começar meu dia aqui, ó, bebendo uma Bang de maçã, o meu novo sabor que eu estou viciado! Cupom de desconto? Mano pra galera, vlog 25 para 25% de desconto! Que delícia esse! Isso aí é maçã, minha filha, maçã! Acordei já tomando um suco de maçã na Bang! E é isso, gente! Se você comprar qualquer coisa no site da Bang, use meu cupom de desconto, vlog 25 para 25% de desconto! Vocês estão ligados que eu gosto da bebida mesmo! Eu sou fã! Todo dia eu estou bebendo aqui na gringa, né? Porque aqui na gringa tem muito! No Brasil está chegando! Só pedir para a sua casa que chega! Tira uma foto na Bang bebendo e me marca lá no início que eu estou repostando várias pessoas, viu? Valeu, Bang! Tamo junto! Fala aí, galera! Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal! Para quem não me conhece, eu sou o John! E hoje a gente está começando mais um vídeo aqui, diretamente de Houston! Já vai deixando aqui, lá em cima do canal, se você não for inscrito! Acabei de terminar uma sessão aqui com os manos fazendo minhas músicas, vocês estão ligados? Dia 22 de setembro, ó! Ah, bravo! Está aqui o mano Phil! O que? Parece com o Martin Luther King! Fala! Bravo! 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 E esse é o dono do estúdio, mano, Jason! Você quer dizer o que é bom no Brasil, mano? 100%! 100%? 100%! Yeah! O que é Jason? Bravo! O que é você? O que é o Phil, mano? O que é o Beato, mano? O Beato, o Beato, o Beato! Muito bom, velho! Calma, velho! Gente, terminamos aqui a minha música, Here I Go Again! Vai lançar aqui e em breve vai lançar meu EP! Vai ser a primeira música assim do EP Pra ser aquele pré-lançamento do EP A gente vai dar um gostinho na música Tem mais seis Sendo, tipo, totalmente prontas aqui pra vocês Já estamos com seis, hein? Seis! A última a gente está trabalhando nela hoje Já está na metade E amanhã a gente termina ela total A partir de agora até o final do ano A gente vai estar com o EP E vários clipes saindo Conforme for dando pra fazer os clipes A gente vai fazendo Mano, é caro pra caraca fazer clipes Pensa num negócio caro Clipe aqui nos Estados Unidos É o negócio mais caro que tem Então, com o tempo eu vou lançando os clipes Mas, tô pretendo ser na ordem Here I Go Again Depois eu com Skinny from the Nine Aí tem uma chamada Bom Dia International It's Going Down It's Going Down Cinco Tem cinco então, viu? Resumidamente, vai lançar o EP pra vocês Com as músicas Spotify, Google Play, iTunes Vocês estão ligados que eu peço sempre o suporte de vocês Quanto mais vocês compram, né? No Google Play a gente sobe nos ranks Escutam no Apple Play Ou pagam lá pra escutar no Apple Play A gente sobe nos ranks E no Spotify, mano Se a gente conseguir entrar nos trainings Essas paradas Tipo, dá muito bom Pra esse lado musical meu A gente vai tentar sair com o clipe Nessa ordem aí pra vocês Com o tempo, tudo certinho Mas o EP vai vir com as músicas E depois vai vir nos clipes devagar aí pra vocês Fechou, gente? Se eu receber uma música Para 20 milhões de views Eu vou mudar esse exaustro aqui Eu tenho que mudar Você precisa receber um novo exaustro E nós vamos dar para alguém Vamos dar para alguém? Vamos dar para alguém Ok Eu não sei como ele vai mandar isso pro Brasil Mas ele tá falando Então deixa ele falar 20 milhões de views Se passar de plays lá no Spotify Do Here I Go Again O Raw tá prometendo pegar esse carro dele E fazendo uma rifa pra vocês Tá com medo Ele tá falando aqui agora Que não tem como importar um carro pro Brasil Ele tá com medo de prometer pra vocês aí, ó Então algum especialista Se souber como fazer um Camaro E pra lá A gente pode talvez prometer Mas ele falou pra não prometer nada Off-white Jordan 1 Off-white Jordan 1 Ah Ah Giveaway? Yeah Of a real one? Real Jordan 1 Ok, ok 3.000 Dólares Dólares? R$15.000 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 O Raw quer fazer rifa pra vocês Vocês estão vendo Ele gosta de vocês do Brasil Ele gosta da galera que escuta o nosso som Tudo mais Suporte vocês Fui Vão agora encontrar os gringos E se pá a gringa Let's go, man Just take a look at the drip You boys don't get fly than this Roll a dope, yeah, I'm high as a bitch How you doing, bro? We're about to go pull up the sorority house We're getting back together for U8 School's about to start Sorority girls are inside This is where our hoes are at They just told us to come through Really? Ok, ok, ok We've been partying with them all summer And our school's about to start So we're trying to get one more party I don't think it's going to be anything crazy We're not partying Ok I mean, there's nothing big Trino uma casa aqui, gente Na moral mesmo Muito de gringo, tá ligado? Cheio de mina, cheio de homem de faculdade Não conheço ninguém Não tive coragem de gravar pra vocês Tava os caras tudo lá resenhando lá em cima Vendo uma música meio doida Resenha Não gostei muito da resenha desses gringos aqui não, mano Não é a galera que andava aqui não Porque é os amigos do Andrew aí Galera de faculdade dele Sei lá, mano A vibe lá tava meio estranha A gente vai sair pra comer A melhor coisa que a gente faz E com boda, né? Ei, olha quem tá aqui O que é isso? Com a máscara de box? Ok A gente veio jantar aqui, mano Eu, Andrew, Blake e ela A Kylie a gente veio comer No lugar que tá aberto aqui 24 horas Comida muito boa O Andrew gravou também hoje Com um vídeo da Bang Comigo lá no estúdio Ele acabou saindo mais cedo Tinha prometido pra ele que ia jantar com ele também E a Kylie tava aí De bombeira também Falei, ó Vamos jantar todo mundo junto Bora geral jantar Damn, você vai para a escola? Você conseguiu? Você precisa convid-me para essas festas Eu vou Come on São eles bons? Você sabe se isso vai ser uma boa festa? Não, eu vou deixar você saber Eu vou deixar você saber Eu vou deixar você saber Olha isso Eu mandei uma das para minha mãe E foi caro Eu comprei Ok, ok Então O que você está trabalhando com? Eu fiz um cara de vida Um cara de vida Eu quis Ok Eu ia fazer que eu estava drowning para você ajudar Eu não sei o que vocês têm Mas Eu tenho um cara de vida Eu tenho um cara de vida Eu tenho um cara de vida Mas E me salvando de vida E me fazendo boca a boca O que você está tentando fazer? O que você está tentando fazer? Mas eu não estou nem fechado O tamanho do bolo que o cara pediu para comer 3 horas da manhã Tá na larica irmão? Tá na larica? Talarica É Talarico Isso mesmo Talarico Estou com essa peça, mano? Você pode ter isso? É bom pra caralho, mano Chegou meu Esquece Carne Com um pouquinho de batata Doce Oh? Breakfast? Yeah, você tem breakfast Ela pegou café da manhã Não, isso é grilled cheese Eu pensei que era como Eles não tinham biscoitos e grava Ok, o que você tem? Você tem um biscoito? Olha, tem um biscoito ali Mas eles não tinham biscoito ali Eu não tinha biscoito ali Vamos lá ver onde ela vai tirar as fotos Você vai tirar as fotos aqui? Sim, nós vamos tirar as fotos Ok, vamos lá Quatro da manhã A gente vai tirar as fotos Meu Deus Quatro da manhã Quatro da manhã Nós vamos tirar as fotos de Instagram Para você Quatro da manhã Quatro da manhã Quatro da manhã Quatro da manhã Nunca vim aqui Nesse lugar novo Aqui em Houston Nunca vim aqui Nesse lugar Não vou tirar foto Tô morto Tô gravando Fazendo música o dia inteiro Bonito, hein, mano? É muito bonito, ó Que isso, Andrew? O brabo aí, ó Eles ficam perguntando aí Teve uma pop tag do Andrew Que eu sei seguir ele Tá aparecendo ainda na minha cara Segue lá o cara Que o cara é brabo Ele faz minhas fotos aqui em Houston Sempre tá comigo Faz comercial de bang Faz outras coisas Botar minha própria gasosa Aí, ó, galera Vamos ver quanto é que vai dar isso aqui Pra encher Carrão, mano, ó Carrão, SUVzão Brabo Tô aqui 5 horas da manhã Terminando Um dos projetos que eu tô me dedicando Tipo, muito ultimamente Com as minhas paradas de música E é uma coisa que eu falo, gente Se você se dedica num projeto Se você se dedica numa coisa que você ame Independente se você tá o dia inteiro fora de casa Ou a noite toda Você tá se esforçando Dando o seu máximo Dando o seu melhor Mano, pode ter certeza Que o que você fizer E se você fizer com carinho Com amor Vai dar bom Eu tô olhando aqui pros likes Eu fico com medo de ficar aqui 5 da manhã sem ninguém, mano Tá deserto Ó o posto Sem ninguém Ninguém Eu tô muito feliz por estar concluindo A primeira etapa do projeto Tá com 5, 6 músicas já prontas Só fazer o clipe E, mano Bt marcha, sabe? Então a gente vai fazer um processo de marketing Pra essas músicas Pra elas, mano Atingirem o máximo de pessoas possíveis Tentar expandir pra fora do YouTube em si Pra rádio Playlist de Spotify Playlist de Apple Music Playlist de tudo Qualquer tipo de plataforma Eu tô me dedicando muito Tento dizer pra vocês isso Tô muito feliz 26 dólares Mesmo assim é muito barato, né, mano? O cara que ganha em dólar Gasta como se fosse 26 reais Pra encher o carro, né? Outra realidade Outra realidade Acho que eu vou ter que até vir pra Houston Passar uns 2, 3 meses Pra preparar minha voz Pra outras coisas Tem umas coisas que minha voz Não consegue fazer Que eu não sou cantor Não sou... Tô começando nesse mundo É aquela parada Se você na vida não arrisca Não tem como você saber Se você dá certo pra algo Ou não Tudo vale a pena você experimentar Você tentar Você vendo o que vai dar, mano É assim que a gente encara as coisas, sabe? Às vezes se você não tá no seu momento De fazer alguma coisa Ou não tá vindo aquele resultado Se você consegue fazer As suas coisas normais E ainda fazer essa outra coisa Que você tem som de fazer No lado Todo dia focado Mano, um dia vai dar certo Se for pra ser, vai ser, galera Música é um negócio que Com nada apareceu na minha vida Eu me divisto muito criando Fazendo processo criativo E eu acho bonito demais Pra mim é uma parada muito linda, sabe? Fazer um clipe maneiro Uma música Uma vibe Eu quero levar pra frente Dando certo ou não Se eu tô curtindo a música Pra mim já tá válido Eu curtindo Eu escutando A minha missão foi feita Passar a mensagem Que eu tô querendo dizer E a gente vai preparar a minha voz Pra eu em breve Tá fazendo todas as músicas Eu sozinho Essa primeira é Here I Go Again Toda ela fui eu E o Raw tá de vocal atrás, sabe? Pra dar aquela moral Tô ansioso Ficou Caraca, mano É o Joe Raiz aqui Conversando com vocês De boa Às vezes eu tenho medo De me expressar muito, sabe? Já fui muito criticado Por coisas que eu nunca fiz Por x motivos Enfim, não vou ficar lembrando Essas coisas do passado Mas coisas que me deixaram Muito triste E me fez querer Me preservar muito Como pessoa Como youtuber Como ser o cara Que tá aqui no vlog todo dia Mas eu mostro o vlog Mais ou menos o tempo Metade do vlog Eu não mostro Do que tá acontecendo Porque eu tenho medo De me expressar muito Falar muito Dar muito detalhe Tudo tem um julgamento Tudo tem, sabe? Aquela parada Então com o tempo, cara Eu tô me sentindo mais livre De fazer isso De mostrar tudo que eu faço Todas as minhas coisas Todas as minhas loucuras Todas as... Mano, sem ligar pra nada, mano E é isso que eu mais gosto Eu acho que esses últimos dias Aqui nos vídeos Eu acho que vocês notaram isso Eu sendo eu Brincalhão Zoeira Pá Que faz de tudo Mostra de tudo E tá no fogo E é isso que tava faltando Se você fica feliz Com o seu trabalho Independente Você não tem que escutar ninguém É meu Se eu tô gostando F*** Se você é minha música Se você não quer escutar F*** Eu tô escutando Fui eu que fiz É isso, entendeu? Ah, meu vlog é ruim Irmão Tu vai ver outro youtuber aí Vai fazer teu vlog Se eu tô Trazendo alegria Pra uma pessoa Ou um milhão Meu papel já foi feito De eu estar feliz aqui Transmitindo minha alegria Tentando ajudar Cada um dos que entram aqui Pra assistir E talvez tirar o estresse Do dia de vocês De casa Me vendo Vendo alguma bobeira minha Enfim É isso, mano Quis desabafar isso com vocês Amo vocês Vão pra casa Ah, valeu Vambora Pra casa Senão eu vou ficar falando até amanhã E é isso Bora, bora, bora Eita, tô morto, gente Vou capotar aqui Ele tá na casa do amigo Da amiga da minha mãe Tá ligado também Esses três dias juntinho aqui, ó Melhor coisa dormir com mãe Isso aí eu falo pra vocês Vou capotar Se você gostou desse vídeo Vai deixando aqui Lá inscrever no canal Se você não for inscrito E eu vou ficando por aí Vareu 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 Vareu